Dó Dó é pena de alguém É, eu ando para trás Me assim, eu chamo a mim Fá é fácil decorar Sol que brilha no verão Lá é bem longe daqui Se indica a condição E de novo vem o Dó Dó é pena de alguém É, eu ando para trás Me assim, eu chamo a mim Fá é fácil decorar Sol que brilha no verão Lá é bem longe daqui Se indica a condição E de novo vem o Dó Dó é pena de alguém É, eu ando para trás Me assim, eu chamo a mim Fá, de fato eu sou capaz Sol que brilha no verão Lá é bem longe daqui Lá é bem longe daqui Se indica a condição Se indica a condição E de novo vem o Dó Dó é bem longe daqui Sousa Fá sim Dó Dó